E aí seus cartoleiros, e aí suas cartoleiras, começando mais um vídeo de dicas de cartola no canal titulares, o canal do esporte Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos lá ajudar você a mitar nessa rodada do cartola Começando aí pelos goleiros, a gente tem boas alternativas pra essa rodada como o goleiro Wilson, o goleiro Rafael do Cruzeiro Também temos Aranha da Ponte Preta, Jean, Fernando Praes e o Renan Ribeiro também Que pode, quem sabe, surpreender no Mineirão, que o Cruzeiro no histórico de confronto contra o São Paulo não tem uma certa vantagem A gente vai escalar no gol, o goleiro Jean, por causa que ele joga em casa, vem destacando bem o Bahia na Copa do Nordeste E o Atlético Paranaense é um time muito fraco fora de casa, né, como foi na temporada passada Agora a gente vai escalar os zagueiros Opções pra zaga tem várias A gente pode colocar algum zagueiro do Palmeiras, que vai jogar em casa Algum zagueiro do Curitiba Ou até mesmo do Corinthians Que vai jogar em casa e tem uma defesa bastante sólida Contra o Dentro de Itaquera A gente vai começar a nossa zaga A gente começa a zaga com Com as opções, mostrando as opções aqui Temos como opção O zagueiro Pablo, do Corinthians Ele está custando 14 cartoletas Está um pouquinho salgado o preço Temos também aqui o Juninho, do Curitiba Que pode ser uma boa alternativa pra primeira rodada Está custando 12 cartoletas Temos também aqui o Kárnemann Que é do Grêmio O Grêmio que joga em casa, né Pode garantir o SG O Botafogo que não veio muito bem, né Perdeu no meio de semana aí pro Barcelona do Equador Temos também o Edu Dracena aí, do Palmeiras Jasson, do Bahia Que o Bahia tem uma defesa muito forte, né Na área do Ponte Nova Conseguiu surpreender o time do Vitória Na Copa do Nordeste Outras opções, pronto, são essas A gente vai escalar na nossa zaga O primeiro zagueiro é o Edu Dracena O primeiro zagueiro aí é o Edu Dracena E o segundo vai ser o Juninho, do Curitiba Vem se destacando muito aí Já foi até assediado por alguns clubes europeus E pode ser que garante aí Uns desarmes aí, uns pontos aí no SG Pra galera valorizar Agora a gente vai pra lateral Tem todas as laterais Pra fechar a nossa zaga Lembrando que essa rodada, né Primeira rodada a gente tem que buscar Jogadores que sejam baratos, né Porque vai ser mais fácil da galera valorizar Conseguir valorizar o patrimônio E consequentemente Ter um patrimônio a mais Pro decorrer das rodadas E na lateral a gente começa com uma dica boa Que pode ser o tráuco do Flamengo, né Apesar do Flamengo ser um jogo difícil Contra o Atlético Mineiro É um time que joga muito bem dentro de casa, né Vem mostrando isso Como foi ontem no jogo contra a Universidade de Catópolis Segunda dica é o lateral O Jean do Palmeiras Que vem se destacando muito bem Desde a era Puka E agora com o Eduardo Batista Também temos outras opções aqui Como Marcelo Oliveira Do Grêmio José Roberto do Palmeiras Quem quiser arriscar também Tem o Bruno do São Paulo O Mena do Esporte Mas a gente vai escalar primeiramente o Trauco Que vai jogar com o Flamengo Contra o Atlético Mineiro No Maracanã Vai ser um jogão Eu acho que ele pode dar uma assistência aí pro Guerreiro Consequentemente fazer uns 10 pontos aí Se garantir vai ser gente A nossa segunda alternativa Pra fechar aqui a lateral Vai ser A gente vai arriscar aqui A gente vai colocar o Mike Que ele tá barato Vai jogar contra o São Paulo Vai jogar dentro de casa Eu acho que possa garantir o SG No Brasileirão Inclusive tem uma certa vantagem Sobre o São Paulo E agora a gente vai pro setor de meio campo Da nossa equipe Setor de meio campo também Que tem boas alternativas aí Pra galera militar aí Nessa rodada A gente começa com a primeira dica Escalando o William Arão E o Márcio Araújo Que o Márcio Araújo No jogo de ontem Não errou nenhum passo Temos também Tornosa Que tá jogando muito bem Pelo Fluminense Como alternativa Nós temos também O Felipe Melo Vai jogar em casa Mas tá custando caro A gente Como a gente disse O objetivo é Buscar um time Buscar um time Competitivo E barato A gente começa essa escalação Com Alejandro Guerra Alejandro Guerra Tá custando 11 cartoletas Não tá custando tão caro Dá pra gente arriscar Talvez o investimento Tá rodado A próxima opção Que a gente poderia colocar aqui Poderia ser o Everton O Gabriel Do Corinthians Do Tietê O William Arão Podia ser uma boa O Regis também Com esse chato Que não vai viver no Bahia Temos também Como opções O Rafinha É O Renato Cajá A gente vai colocar aí Porque tá muito barato E joga em casa Ponto Preta Quando joga em casa Apesar de ter tomado Aquele 3x0 Pro Corinthians É um time muito forte Pode ser que Ganhe aí Do esporte Quem sabe Dê uma assistência E consiga mitar E eu quem sabe Um gol de falta Voltando a ser aquele Renato Cajá A próxima alternativa Pra fechar o meio de campo Aqui galera Ele vai colocar Vai fazer uma Vai colocar Com certeza Todo mundo vai escalar ele Que é o Arrascaeta do Cruzeiro Que tá muito barato E pode ser que ele Dê aquela mitada Como Na temporada passada Ele conseguiu fazer Tá custando apenas 5 cartoletas E pode ser que ele Dê uma mitada E valorize aí Pra galera Conseguir ter um Patrimônio Mais elevado aí Pra próxima temporada Para as próximas rodadas Lembrando que No meio de campo A gente já tem As estatísticas O ataque Tem as estatísticas Que Jô tá sendo O atacante Mais escalado Pode ser que ele Inite aí Vai jogar contra A Chapecão A Chapecão Isso não tá Como aquele time Da Chape Na temporada passada Pode ser que Surpreenda Boa futebol E a gente vai começar O nosso time Do ataque Eu acho que Muita gente tá Apostando no Borra Vai jogar contra o Vasco O Vasco Tá com uma defesa Muito boa Rodrigo Acabou saindo Segundo Algumas informações Vai sair Temos como opção Nenê Para o ataque Clayson Da Ponte Preta Richarlison Bom Pro ataque Galera A gente vai De Henrique Doura Ele tá Indo muito bem No Brasil No Campeonato Carioca Quer dizer Tá jogando muito Desde a chegada Do Abel Braga E pode ser Que ele dê Uma mitada Fazendo algum gol A próxima opção Para o ataque É o Luca Da Ponte Preta Tá jogando muito Pela ponte Foi um dos destaques Do 3x0 Contra o Palmeiras No Moisés No Carelli E pode ser Que dê uma mitada A gente também Tem como opção O Kleber Gladiador Que Tá jogando muito Pelo Curitiba O Curitiba Joga em casa Pode ser Que dê uma mitada Aí também Pra fechar O nosso ataque A gente vai Escolher um Atacante Mais barato Também Pra valorizar Tem um jogo Com o Boa Pistão 5 cartoletos Tá bastante barato E a gente vai Fechar esse ataque Com O A gente vai Surpreender Muita gente Tá escalando O Borra Eu vou Escalar Eu vou Escalar Aqui O Rogério Vai jogar Contra a ponte Apesar de eu ter escalado Alguns jogadores Da ponte Mas o Rogério É um bom atacante Considerado Neymar do Nordeste Posso ser Que ele Ele Mite E Surpreenda a ponte E pra fechar O nosso O nosso Time É Falta só o técnico Que a gente vai Colocar o Pachequinho Que é o único Técnico que a gente Tá podendo Contratar no momento Só duas cartoletas Tá barato E ao mesmo tempo Cujo benefício Porque O Curitiba Quando joga em casa É um time Muito forte E Posso ser Que o time Faça uma atuação Bastante Surpreendedora Boa Pra gente Limitar E Esse é o time Aí galera Se você gostou Deixa o seu like Compartilhe aí Com os amigos Aí Que não Estão com dúvida Né E Montar o seu time A gente vai confirmar Que a escalação E é Isso aí galera É A gente tá com a liga No Cartola Também Canal titulares A gente vai deixar Aqui na descrição Se você não é inscrito Tá chegando aqui pelo canal Se inscreva Deixe seu like E eu mando um abraço Aí pro Crack preto Aí De católico Valeu Tchau Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri